Música Toda sexta-feira é assim né, eu tiro a gravata, abro o casaco para receber amigos, conhecidos, artistas novos, artistas que são já conhecidíssimos, como esse que eu recebo aqui hoje. Simplesmente o maior compositor gaúcho da MPB. Suas canções foram gravadas por Ana Carolina, Cal Costa, Ivan Lins, Luiz Apóstolo, Maria Bethânia, Maria Gadu e outros muitos. Bem-vindo mais uma vez, mestre Antônio Villarroa. Na época de Rádio Santa Maria, eu te falei uma vez que chamava de Totonho Villarroa. Também conhecido como Totonho, né? Também conhecido como Totonho. As pessoas na verdade, na intimidade, assim no meio do papo, sempre falam né, Totonho é natural. Eu troquei de Totonho para Antônio em função mais do mercado internacional. Sim. Pela dificuldade das pessoas de pronunciarem esse NH que só existe no português. Ah, interessante, claro. Villarroa, a gente falava da outra vez que nós nos falamos, acho que foi um show que tu fez ali no Cisne Branco, né? E eu questionei e tu falou, não, dizem que o Totonho é o segundo maior compositor da MPB depois o Lupicínio. Ultrapassou o Lupicínio Rodrigues, né? Porque eu tô vivo, né? Claro, graças a Deus. Senão o Lupicínio tava na minha frente. O Lupicínio é imbatível, é um grande hitmaker, foi um dos compositores mais importantes da música brasileira até hoje, né? E quantitativamente eu tenho mais coisas, mais gravações, né? Na verdade, do que o Lupi por um inventário que foi feito, na verdade, por um escritório que eu contratei no início do ano pra fazer um levantamento da minha obra, né? Então, são 112 artistas que gravaram minhas músicas ao redor do mundo, né? Não só no Brasil, mas na Itália, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Congo, a República Democrática é do Congo, né? Senegal, França e Áustria. E alguns artistas, como Ana Carolina, por exemplo, gravaram 33 músicas, né? Então, são mais de 600 gravações ao todo. Eu sei que tu não vai, talvez, pra questão ética, profissional, tu não vai concordar plenamente comigo, totalmente. Eu acho a Ana Carolina hoje a maior cantora brasileira, pela potência, pela beleza da voz, pela dinâmica de palco, pela beleza das músicas, pelo chiclete de ouvido que ela coloca muito bem, claro, boa parte dessa obra com composições tuas, né? Agora, é impressionante que essa mulher canta e continua cantando, né? Canta, canta, canta muito. Ela tá com um disco novo, que vai ser lançado, acho que no mês de março, né? Nós trabalhamos bastante nos meses de maio e junho no repertório novo. A gente compôs umas oito músicas, eu acho, dessas oito, deve entrar seis, cinco ou seis, deve entrar no disco. Tá um disco muito bonito, assim, ela fez, inclusive, duas versões do disco, uma mais pop, eletrônica, e outra acústica, com cordas e tal. Eu não sei exatamente o formato, como é que a gravadora vai disponibilizar isso, se vai lançar dois discos físicos. Hoje em dia, todo o mercado de disco, de música, mudou um pouco, né? As coisas são lançadas digitalmente, em partes, às vezes, aí são um single, né? E tem essa previsão do disco novo dela no ano que vem, com essas canções. Vamos ouvir alguma? Vamos. Por favor. Depois eu vou falar do show, é Hoje à Noite, né? É Hoje à Noite. Hoje à Noite, Café Fonfon. Ali é o bairro Santana, ali, né? Ali é o bairro Santana, costeando a... é na Rua Vieira de Castro, que costeia o colégio militar. Que maravilha, costeando a lambrada. Costeando a lambrada. Hoje à Noite, na Dorme Le Roi, no Café Fonfon, a partir das nove da noite, não é isso? É isso aí. Cantar pra gente. Eu vou cantar uma música que eu fiz pro Beat Tênis, que é o meu novo single, né? Viralizou através de grupos de WhatsApp no mundo inteiro, tem sido tocado por DJs em várias partes do mundo, antes mesmo de ter sido lançado até nas plataformas digitais. Eu gravei um videoclipe, que vai ser lançado dia 17 de dezembro. A música se chama Pé na Areia. Tem duas versões, uma versão pop e a versão bossa. Eu vou fazer a versão bossa aqui, já que temos o dia do samba agora no domingo. Ah, é, domingo. Depois vamos falar disso. Quando clareia começa a emoção, o pé na areia, raquete na mão. Quem joga uma vez já cai de paixão e vira um vício, uma obsessão. Bola pro alto e toda tensão, um lobby na linha vai com perfeição. Esmecha, acelere na curta, um peixinho no chão. E um beija-flor flutuando no ar, errou a bola porque foi olhar. A menina arrasando num gancho na quadra de lá. Tem muita gente querendo jogar, não fure a fila, nem guarde o lugar. Seja pró, seja A, B ou C, tem que respeitar. É o bicho, é o beat, é um hit no ar, indoor ou na praça ou na beira do mar. É o tempo do tênis de praia por todo lugar. É o bicho, é o beat, é um hit no ar, indoor ou na praça ou na beira do mar. Eu estou recebendo Antônio Villarroa aqui na Cândida Musical do S. Peter Rio Grande. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre esse sucesso que explodiu, que estourou aí. Esse chiclete de ouvido como tu gosta de fazer, né? Sobre o beat tênis. Fala, tu é praticante do beat tênis? Eu sou praticante há cinco anos e recomendo pra todo mundo que é um esporte muito bom pra saúde, muito agregador. Eu acho que eu rejuvenesci. E tu tá mais magro também? Tô mais magro. Assim que eu comecei a jogar, eu emagreci seis quilos em um mês e pouco, assim, em menos de dois meses. Só correndo na areia? Só na correria, na areia. Ele mexe com toda a musculatura, com o corpo inteiro. Aeróbicamente ele é excelente. Se cair não machuca muito? Se cair não machuca que cair na areia. E é um esporte legal porque agrega, conhece muitas pessoas, faz muitas amizades. É uma rede que acontece no mundo inteiro. A gente acaba conhecendo pessoas da Itália, de várias partes do Brasil. Todo mundo que pratica esse esporte tem muitos torneios. Na semana passada teve um torneio em Torres, na outra semana foi em Aruba, essa semana em Montevidéu. Quer dizer, é um esporte que tá crescendo, tem toda uma indústria voltada pra ele também. Então é uma coisa que cresce de maneira geral. Canta mais um trechinho daquele refrão ali, que é impressionante. Essa música nasceu muito rapidamente dentro da conversa de um grupo, desses grupos de beat tênis, chamado 2Dance, que é um grupo que os beat tênis se comunicam pra sair, pra ir pra algum lugar também. E também tem essa parte das festas e tal. E a gente tava conversando e aí me cobraram. Pô, você nunca fez uma música pro beat tênis e tal? E eu encostei o celular e em meia hora eu fiz a música. Que maravilha, dá um olho direto, assim, banda larga. É, e pensando assim, né, porque eu já, na verdade, aquilo já, eu já vinha meio que cozinhando aquilo em fogo brando, né, as ideias, assim, o que que, algumas jogadas. Então, por isso, tem a hora, assim, que o cara, o beija-flor flutuando no ar, né, ele erra a bola que eu fui olhar. Aí, acontece isso, né, tem muita mulher bonita jogando também. Aí, o cara sobe, assim, e erra na bola porque olha a menina na quadra do lado, arrasando num gancho, né, gancho é um dos golpes, né. Um dos movimentos. Aí, tem um smash, tem a curtinha. Quando recebe uma curtinha, às vezes, o cara tem que dar um peixinho, né. E a música, ela se espalhou, assim, rapidamente no mundo inteiro. E agora, me solicitaram versões em inglês, espanhol, italiano. E ontem, na madrugada passada, eu sempre acordo pelas quatro da manhã, assim, e dou uma trabalhada até às sete. É uma coisa rotineira. Depois, durmo de novo das sete até umas oito e meia. É, a hora tá mais silencioso, né, a hora tá mais silencioso. É, tá mais silencioso. Na noite tá mais fresquinha, a inspiração chega mais fácil. Aí, ontem, ontem, foi o dia de fazer a versão em inglês. Eu ainda tô acertando algumas expressões, né, porque as expressões do esporte mesmo, assim, como tu usar a expressão correta em inglês para o esporte, né, e tu manter, assim, porque não adianta tu fazer uma tradução literal. Tem que caber na métrica e tem que ter uma forma poética legal, né, também. Pessoal, estou recebendo aqui Antônio Villarroa. Já, já, eu volto com o nosso querido Totô Villarroa cantando mais sucessos aqui no SBT Rio Grande e nesse papo gostoso aqui da nossa canja musical de toda sexta-feira. Canja musical toda sexta-feira aqui no SBT Rio Grande. Estou recebendo orgulhosamente um dos grandes compositores da NPB. É, somos da mesma região ali, né, só de São Gabriel. São Gabriel, sim. Terra dos Marechais, né? Terra dos Marechais. Terra dos Marechais ali. Tem ido para aquelas bandas, não? Agora faz quase um ano que eu não vou. É? É. Uma época, tava indo mais seguido. Tinha uma época que eu fiz o... Quando eu lancei Samboleria, foi o meu mais recente trabalho fonográfico que saiu agora. Tem um ano de 2019, tem vários lançamentos aí. Tem um sombook com 42 músicas. São três discos. Tem DVD ao vivo. Tem DVD ao vivo do Juntos também. Isso eu vou querer, porque esse sombook... Não, não quero presente, eu vou lá comprar. Eu comprei do Vitor Ramil. Ele usa muito a corda, assim. Corda solta. Só corda solta. Ele usa uma afinação diferente com as canções. E tem um sombook pra dar uma... Pra quem gosta ali, correr atrás. Atenção, então, violeiros gaúchos. Já, já, em breve, sombook do Antônio Villarroa. E aí, eu... No Samboleria, eu fiz muito... Percorri muito o Brasil, na verdade. Primeiro com uma banda grande. Depois, acabei... Acabou ficando um show mais enxuto possível. Eu e o baterista Marquinhos fez... A gente fez 167 shows. Interior de Minas, exterior do Rio... São Paulo, Bahia, Santa Catarina. E muito no interior do Rio Grande do Sul. Essa região ali que estava falando agora de Arroio Grande, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande. A gente foi muitas vezes, muitas vezes pra região de São Gabriel, Bagé, Dom Pedrito. Enfim, circulamos aí bastante no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. E agora, o que teremos hoje à noite, né, que é o show lá no Café Fon Fon, é... Eu me apresento com mais um trio, que é o Marquinhos Fê, também, baterista. O Edu Safi, de baixo. E o Michel Doffman, de piano. Três feiríssimas, né. E o repertório? O repertório são... É um repertório com canções de vários momentos da minha carreira. Esse sucesso aí, como Pra Rua Me Levar, Garganta, Uma Louca Tempestade, Amores Possíveis. Músicas que foram temas de filme, de novela também, como essa sexo-amortação, Amores Possíveis. Tá com essa ponta da língua? Eu posso te pedir essa? Amores Possíveis? Sim, tudo agora está no seu lugar. O universo até parece conspirar Pra que não seja em vão Tanto tempo esperando esse amor Sim, parece até que nada em nós mudou Tanta coisa a gente inventou Pra chegar a final Onde sempre eu te quis ver chegar Paixões que eu vivi como se fossem uma A tua espera sempre foi assim Contratos feitos com o tempo Amores são sempre possíveis Sim, oh sim Pegou os acordes? Ah, não, não. Então, vai ter tudo no sombuc. Vai ter tudo no sombuc. Não, vou deixar pra ver como calma o sombuc agora ali. E o que é... Bom... E tem o... Como tem também o... O Dia Nacional do Samba... É, eu ia te falar exatamente disso agora. Domingo, dia 2. Domingo, dia 2. Então vamos acrescentar algum samba. Tu adora o samba também, né? Eu tenho muitos sambas e me lembrei agora um que eu compus pra Maria Bethânia. Foi uma encomenda. Ela tava fazendo um... Ia fazer um show chamado Tempo, 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 que virou DVD, né? E eu encontrei a Maria Bethânia num aeroporto de Salvador e dei um disco pra ela de presente e tal. E ela... Dali ela me ligou uns dias depois e eu tava jogando bola. Nessa época ainda não era do Beat Tênis, eu ainda era do futebol. E tava jogando futebol lá no campo do Chico Buarque no Recreio. Daí a Bethânia me liga e fala, ah, eu queria botar uma música tua que tá nesse disco e tal. Não sei o que que é São Sebastião, homenagem ao Rio de Janeiro e tal. Eu digo, mas claro, Bethânia. Mas assim, porque o show é sobre a obra do Vinícius, mas é também um show de 45 anos de carreira. E o Vinícius também gostava muito do Rio, então por isso eu pensei em colocar essa música. Eu disse, não, mas se é Vinícius, eu poderia fazer uma música pensando no Vinícius. Aí nisso passou o Chico por mim, assim, e eu chamei ele e disse, eu falei assim, é isso, eu preciso. Aí ela ficou meio assim, chateada de eu, né, Bethânia, tem essa, assim. É, porque eu interromper pra cumprimentar alguém, assim, com o que você que tá falando? E eu digo, não, é um compositor que tu gosta muito, um cara de olhos bonitos e tal. Um cara que tu já gravou muito, o Chico. Eu disse, é, tô aqui com ele, tal. Eu disse, ah, mande um abraço e tal. Aí eu digo, pô, mas voltando então, o Vinícius, a gente podia fazer uma música sobre o Vinícius. Aí me veio na hora. Um dia é pra vadiar, botar a barba de molho, vendo você passear bem pertinho do meu olho. Lembra da harmonia dessa? Claro. Daqui a pouco, então. Segura aí. Vai buscar na memória, que já já eu volto com o Totô e o Villejois. Antônio e o Villejois, pra quem preferir, aqui na canja musical do SBT Rio Grande. Canja musical, Antônio Villejois, ao vivo com a gente. Então vou mostrar um pedaço dessa música. Eu fiquei curioso. Quando a Bethânia, eu fiz assim na hora, né? Um dia eu ia pra vadiar, então ela, ué, mas o que é isso? Eu disse, não, tô fazendo agora. Ela disse, mas como? Eu digo, pô, eu tô falando com a Bethânia. Olhando pro Chico, pensando no Vinícius, é mole, né? Oh, que maravilha. É muita inspiração. Aí, galera, então acaba e me manda, então. Aí eu vou caber. Um dia pra vadiar, botar na barba de molho, vendo você passear, bem pertinho do meu olho. Um dia pra vadiar, botar na barba de molho, vendo você passear, bem pertinho do meu olho. Sua insensatez foi que fez o meu peito chorar. Não quero sair no sereno, toda noite pra te procurar. Eu até já me formei na escola do perdão. Mas não venha abusar do meu coração. Um dia pra vadiar, nós... E assim vai fazendo citações da obra do Vinícius. Ela gravou no tempo, 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 tá no DVD dela, gravado ao vivo. Que espetáculo. Tu sente saudade desse convívio lá no Rio de Janeiro? Tu morou quantos anos lá? Eu morei 16 anos. 16 anos. Eu não sinto, eu fiquei 21 lá e eu não sinto saudade. Sinto saudade das pessoas. Acho que o Carioca é um cara muito blasé, alto astral, brincalhão, praia. Só que as pessoas do litoral são assim, de um modo geral, né? Agora aquela violência, aquela loucura toda e o que o Rio representa, porque é algo atrás gente do país inteiro, aventureiros como nós somos, assim, a gente foi atrás de uma aventura profissional, né? Na tua área ou na minha. E depois a coisa ganha um vulto, tu vê que os problemas continuam, tá aí, agora acabaram de prender, segundo governador que prende, o Pesão, antes foi o Sérgio Cabral. Garotinho também. Garotinho também. Então todo o ranço da corrupção, assim, que o Rio sempre foi um tipo de um centro nervoso, o coração da corrupção brasileira, porque o Estado brasileiro nasceu ali, né? É, se for pensar, isso aí tá lá na origem, né? Tá lá na origem, né? Tá lá no grito do Ipiranga, que não aconteceu. O grito foi em São Paulo, mas o rolo todo que acontecia na época do Império no Rio também não era mole, né? É, é. Mas tu sente saudade lá desse... Não, não, eu sinto saudade da ciclovia, né? Muita saudade da ciclovia, que eu pedalava 40 km por dia. Tu fazia aquele circuito ali, não? Ipanema... Eu morava no Alto Leblon. Leblon, Ipanema, Copa, voltava a Lagoa... É, ia até o aeroporto, na verdade. Ah, é? Ó, ia mais lá. Meu médico era em Niterói, às vezes eu ia até a estação das barcas, embarcava a bicicleta, saía em Niterói e ia até o médico, voltava. Mas aí era um dia, assim, que eu tirava praquilo, né? Porque eu saía às 10 da manhã e chegava às 4 da tarde em casa. Que era realmente uma puxada, assim. Então eu tirava o dia... Aquele dia ia ser isso, né? E como eu posso sempre determinar os meus horários, às vezes eu trabalho... Quando tá todo mundo se divertindo, eu tô trabalhando. Às vezes eu passo três noites virando, trabalhando, gravando dentro de estúdio e tal. É uma profissão que a gente determina e que ao mesmo tempo exige, às vezes, um esforço concentrado, outras vezes dá uma relaxada, né? Então, é... Mas eu sinto falta, assim, de algumas coisas, pessoas. Mas ao mesmo tempo tinha essa coisa do excesso de festa. O excesso, é. De festa, de que hoje tem... Aí tu te sente obrigado aí numa reunião em teu lugar porque vão estar as pessoas e tu não pode deixar de ir porque aquilo tem a ver com a tua profissão também. E isso cansava um pouco. Então... E com criança, assim... Aí quando foi... Quando a minha mulher ficou grávida da Luísa, minha filha que tá com 5 anos e 5 meses, a gente resolveu vir pra cá, né? Pra evitar essas coisas, ficar mais concentrado, né? Tocar a vida em família. É isso aí. Antônio Blerroa, hoje à noite, 9 horas, no Café Fonfom, ali no bairro Santana. Vai costeando o colégio militar. Mas chega lá, né? Não, Vieira de Cássio, número 22. Que maravilha. Pessoal, obrigado pela companhia. Voltamos segunda-feira, 11h40, logo mais 7h20, a segunda edição com o Felipe Vieira. Tá bom? Na sequência agora, a Débora de Oliveira e as notícias do esporte. A todos, boa tarde. Toca mais um sucesso, aqueles, pra gente. Vou deixar a rua me levar Bom fim de semana. Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você É, mas sei que ainda há muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e ainda não cumpri Palavras me aguardam o tempo exato pra falar Coisas minhas Talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar E nem perder a hora Escuto no silêncio o que há em mim E basta Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar